Bamba 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 Deixa o vento virar A página desse amor Deixa o vento varrer O que sobrou dessa dor Deixa o vento ventar Deixa o vento ventar O que é do vento É pro vento carregar Pensei que era flor de Dendê Mas do Dendê você foi o Bamba Bamba de Dendê Bamba 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 de Dendê Bamba Bamba de Dendê Bamba 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 de Dendê Bamba 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 Quem pergunta quer saber Quem procura quer achar Moro longe de você pra esquecer de me lembrar Pensei que era flor de Dendê, mas do Dendê você foi o Bamba Bamba de Dendê, Bamba Deixa o vento virar a página desse amor Deixa o vento bater, o que sobrou é essa dor Deixa o vento ventar, deixa o vento ventar O que é do vento é pro vento carregar Pensei que era flor de Dendê, mas do Dendê você foi o Bamba Bamba de Dendê, 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 Bamba Bamba, 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 Bamba.